Música Como o Napolino, eu me sinto extremamente lisonjeado, feliz. Hoje é um dia realmente de muita felicidade para mim, enquanto o Napolino, enquanto pessoa, mas enquanto Tenente Coronel da Polícia, enquanto Comandante de Ensino, eu acho que é uma homenagem extremamente honrosa, vir do nosso vereador Ederson Lopes, uma pessoa que nós temos uma amizade, um carinho, um respeito muito grande, e corroborado pelos outros 22 vereadores dessa Casa de Leis, onde nós temos vários amigos aqui, me deixou muito emocionado. Quero agradecer à Câmara Municipal Legislativa de Anápolis por essa honrada iniciativa, e me colocar à disposição. Hoje, como Comandante de Ensino da Polícia Militar de Goiás, temos uma missão árdua, mas temos plena convicção de que podemos fazer o melhor pela educação no Estado de Goiás e o melhor pela segurança pública. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto